Eduarda, onde a gente tá aqui no Roblox? Porém, estamos jogando um simulador de cabeçada. Você tá pronta, Eduarda? Tô sim, tô sim. Garoto, ó, cuidado com essa cabeça bater, que não vai quebrar o corpo. Vai, vai, vai. Eduarda, já vamos treinando aqui, ó, porque quando a gente treina, a gente ganha força de cabeçada. Tá vendo lá em cima, ó? Quanto mais, melhor, Eduarda. E o nosso objetivo hoje vai ser quebrar a parede. Qual a nossa cabeçada? Tá preparada? Já tô batendo. Vem cá, vem cá. Vamos testar na parede, Eduarda. A primeira parede, como é o level fácil, é de terra. Ó, então toma. Toma, fácil, só que tem bastante parede pela frente, tá? Já bati em vários aqui. Opa, pesou o clima, virou de madeira, velho. Marcelo, já passei. Gente, tem que exercitar a cabeça aqui, ó. Eita, que é de pedra. Ah, não, pedra vai quebrar a minha cabeça, não vai quebrar a pedra, não. Vai, vamos testar, né, Eduarda? Vamos testar, porque só se sabe, testa... Rapaz, eu vou ficar com dor de cabeça no final desse vídeo aqui. Vai mesmo. É a última parede, pra ganhar o rubi. Rapaz, o rubi aí deve ser bom. Ai, é bom mesmo esse negócio. Pronto, rubi, mais um rubi pra conta. Agora eu tenho um total de um rubi só. Nem pra dar dois, três, um rubi. Tá, esse rubi aí, viu? Tá, Eduarda, vamos abrir o presente. Olha, é força. E cinco rubis. Agora eu tenho seis. Você tem quanto, Eduarda? Eu tenho 21 rubis. Não, calma, não é possível. Eduarda, você começou junto comigo. Como você tem mais rubis? Porque eu tô no grupo do jogo. Meu Deus. O que a gente consegue fazer com esses rubis, Eduarda? Eu tô curioso. Marcelo, compra pet. Ai, é verdade. A gente pode comprar pet com rubi. Comprei um pet. Um pet. E eu ganhei algo comum. Foi um rato. Deixa eu comprar mais um, que vale um de rubi. E eu ganhei um coelho. É, não é tão bom, né? É o que a gente tem, né, Eduarda? Fazer o quê, né? Vamos treinar, uai. Marcelo, você já não consegue passar pra cá, não? Pro dois? Como que passa pro dois aqui, Eduarda? Não sei. Eu só consigo passar. Ah, eu passei também, ó. Sim. Nossa, Eduarda. Mas aqui complica. Porque a parede mais fraca tem 3 mil de vida. A gente tem que bater muita cabeça aqui, velho. Nossa, mas pra que isso tudo? Eu também não sei. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou treinar. Porque é de treino que vive o homem, Eduarda. Exatamente. Vamos treinar. Vamos embora, Eduarda. A cabeçada não para. É eu e você sincronizarmos com a cabeça na parede. A questão é aqui, é conseguir dar o máximo de cabeçada possível. Eduarda, tu tá cheio de pets. Tu tem 1, 2, 3 pets e 1 é uma abelha. Deve ser raro. Não, não. Não, não. Não, não. Deixa eu pegar. Ó, gente, tem como... Rapaz, consegui mais 10 jubis, velho. Vou comprar pets. Quanto que é o pet aqui? 15? É o quê? Aqui é muito caro. Gente, é muito caro, velho. Eu preciso comprar o VIP. Quanto que é pra bater aqui nesse VIP? 400 de roupas! Não vou comprar, não. O quê? Que caro! Eduarda, eu prefiro ficar aqui, ó, batendo mesmo. Eu tô pobre, Eduarda. Eu tô tendo que bater a cabeça igual um louco aqui. Já vi que eu vou demorar pra ficar com a cabeça forte. Vai demorar mesmo. Mas eu tenho um propósito. Vai dar certo. Certeza que isso vai dar certo? Nenhuma, Eduarda. Já tô achando que não vai dar. Opa, calma aí. Passando pra avisar. E já está disponível em todas as lojas de brinquedos do Brasil. Ou online também. O boneco do Marcelo da RV. Sim, gente, sou eu. E a boneca da Duda Berude. E se eu fosse você, já garantir os bonecos. Porque vai acabar. Esse aqui é meu, tá? É só meu. Eduarda, o tempo passou e eu consegui mais rubi. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar um ovo raro. Pra eu conseguir muito ponto. Olha, eu ganhei um cowboy. É incomum, hein? Nossa, boa. Me parece ser bom. Deixa eu equipar ele aqui, que ele não tá nem equipado, tadinho. Fih, vou começar a dar cabeçada nisso aqui, viu? Nossa, eu ainda vou me exercitar aqui. Porque eu preciso muito de ponto de cabeça aqui, ó. Eu só tô com dois mil de força. Tu tá com quanto? Dez mil. O quê? Dez mil e quem é? Eduarda, você nem contar dez mil o dedo aqui. Tu tá com muito ponto, garoto. Ué, Marcelo, eu sou poderosa. Nossa, eu sou um fracassado, pelo jeito. Porque tá difícil. Como comprar rubi com robux? Olha, Eduarda, 500 de rubi é 125 de robux. Comprei. Comprei, gente. Deixa o like no vídeo pra me ajudar a pagar o robux, pelo amor de Deus. Meu Deus, Marcelo. Você gastou seu dinheiro todo com robux. Comprei. Eu já posso vir pro outro lado aqui, Eduarda. É isso. Eu posso andar pro outro lado e pro outro lado. Eu vou comprar um pet gigante aqui. Calma aí. Marcelo, eu quase comprei esse negócio com robux. Não compra, não compra, não. Ah, eu vou conseguir, daqui a três minutos, eu consigo 31 de rubi. Aí eu vou conseguir comprar o pet mais raro que tem. O problema é se vir um pet ruim, aí eu tô ferrado. Eu vou comprar dois desse aqui, gente. Eu acho que vai ser melhor. O meu cálculo vai ser melhor, porque tem mais chance de eu pegar coisa boa. Prontinho, Eduarda. Acabei de comprar dois pets raros e consegui dois morcegos. Eu não sei se eles são bons, mas eu já vou equipar eles. Calma aí. Agora tem um negócio que foi interessante. Cadê, Eduarda? Deixa eu bater aqui pra ver quanto ponto eu tô ganhando. Eita, 170. Deixa eu ver se eu consigo já quebrar essa parede. Porque, pô, eu gastei dinheiro. Tem que no mínimo conseguir, Eduarda. É verdade. Rapaz, eu tô conseguindo. Ó, eu tô aqui na luta pra conseguir sempre. Tu vai conseguir, Eduarda. Bate bastante essa cabeça aí, minha filha. Tô batendo. Eu também. Tu tá indo rápido. Tu tá com mais ponto que eu, inclusive. Aqui dá quanto? Tu dá quanto de rubi? Dez só. Nossa, dez. Só não, tá bom, mãe. Tá bom nada. Mas eu vou treinar mais, gente. Eu acho que me falta treino, tá? E eu não vou treinar aqui nada. Eu vou treinar do outro lado, porque Eduarda já tá mais forte que eu. Não vai dar em nada. Vamos passar aqui do de gelo. De gelo. Nossa, o de gelo é muito aparente pra quebrar com a cabeça. Ai, ai. Tá difícil conseguir isso aqui. Gente, eu tô conseguindo muito ponto, ó. Cada vez que eu bato a cabeça, eu ganho 500 pontos. 33, 34. Meu Deus, é muito ponto, senhor amado. Eu também tô aqui na batência da cabeça. Cadê, Eduarda? Conseguiu passar pro outro lado já? Olha, Eduarda ali batendo a cabeça. Tá engraçado de longe, Eduarda. Fih, é só bater a cabeça que a gente consegue. É verdade. Bater a cabeça dá bastante ponto. Inclusive, deixa eu bater aqui, ó, a cabeça no gelo. Nossa, só uma. Só uma bateção aqui, eu já quebro tudo. Já quebro tudo. Eita, aqui tem que ser duro. Calma aí, calabrilo. Não é assim também, né? Marcelo, mas aqui tá difícil esse negócio aqui, viu? Eduarda, tem que dar fácil. Deve ser porque eu gastei robux. É, mas eu tô conseguindo sem robux. Foi melhor que você. Realmente, Eduarda, você tá sendo melhor que eu. Parabéns. Inclusive, tem mais presente pra eu conseguir aqui, ó. E é 9 de rubi. Eu vou até comprar um pet aqui, ó. Dá licença. E vem um pet bom, pelo amor de Deus. Olha, eu peguei um boneco de neve do mal, Eduarda. Fezou o clima. Vou continuar batendo minha cabeça, então, porque eu quero ser maluco. Vambora. Toma, toma, toma. Uai, mas piorou. Ah, é claro, porque lá eu tava no último nível. Aqui, eu tô no da Eduarda. Bate logo com sua cabeça aí, minha cabeça. Eu tô batendo aqui, feroso. Marcel, o tempo passou e eu finalmente consegui passar o tempo de laça. Finalmente. Pensei que ia ser nunca. Já bate a cabeça, porque aqui dá muito ponto. Inclusive, enquanto você tava passando ali do da neve, eu fiquei treinando e eu ganhei exatamente 240 mil de cabeça. Toma, toma. Fih, já tô passando até... O de live é difícil. Calma aí. O de live é difícil, velho. Eu tô muito forte e mesmo assim tá sendo difícil. Comprei um ovo raro aqui. Ó, eu tô vendo, gente. Nossa, eu ganhei um raro. Tu ganhou um ovo raro? Ganhei um muito raro. Pera-se, será que tu vai ficar mais forte que eu? Impossível. Ganhei o Lava Night aqui, ó. É o quê? O Lava Night? Minha cabeça já tá doendo aqui. Tanto da cabeçada o negócio. Nossa, que ganhei 300 de rubi, Eduarda. Nossa, aí é bastante. 300 de rubi pro posto do papai. Cadê tu, Eduarda? Cadê o Lava Negoçado? Uau. Olha aqui, sumo. Olha aqui, meu bicho de lava. O negócio brilha, velho. Parece sabe o quê? Hum, poste. Olha, calma aí. Tem presente pra pegar. Opa, presente. 59 de rubi, graças a Deus. Inclusive, sai da minha tela. Porque eu quero fazer o seguinte, Eduarda. Eu quero vir para o outro mundo. Tem que renascer 300. Uau, mas aí fica difícil, velho. Olha, renascer. Perdi tudo, velho. Pera aí, agora eu tô mais fraco que você, Eduarda. Acho que sim. Nossa, eu tenho que ganhar tudo de novo. Vou renascer também pra te acompanhar. Vambora. Renasce, Eduarda. Deixa eu ver. Quanto que é pra renascer de novo? 200 mil de poder. Tá, vamos ficar batendo a cabeça aqui pra ganhar isso. A gente tá unido junto aqui nessa. Vamos lá, Eduarda. Vou até bater... Gente, já tô batendo há muito tempo aqui. Inclusive, eu comprei um tal de Trail, que tá aqui, ó. E eu consigo bater ainda mais rápido. Olha a minha cidade, que meu neto tá batendo. Eduarda. Eu comprei um, Marcelo. Eu comprei um de 300 de rubi, filhos. Eu também comprei esse. Um tal de Pyro. Inclusive. Eu também comprei. Eu também comprei. Eu vou renascer. Renasci. Gente, renasci. Agora tem que pegar o dobro, Eduarda. Vai demorar, hein? Ixi. Vai, meu filho. Não para de bater a cabeça aí, não. Pelo amor de Deus. Vambora. 400 de força de cabeçada. E eu consigo finalmente renascer de novo. Agora a gente precisa de 800 para renascer novamente. Ai, eu não quero não, Eduarda. Porque agora, finalmente, a gente consegue passar para o outro mundo. Vambora? Vamos sim. Vamos sim. Vamos sim. Uhul. Rapaz, a gente tá no fundo do mar, Eduarda. Ai, que coisa linda. Nossa, Marcelo. Treinar aqui vale a pena, viu? Fica a conta de ponto. Eita, 900 de ponto que eu tô ganhando a cada cabeçada. É, fi, aqui é bom. Tá bom, Eduarda. Treinar aqui é bom. Mas eu quero saber se vale a pena quebrar essa parede de exatamente 2 milhões de forças. Ah, mas... 2 milhões... É o quê? 2 milhões não tem como não, Eduarda. Marcelo, eu não tenho... Eduarda. Eu não tenho isso aí, não. Puxa, meu boneco não vai aguentar, fi. A testa dele vai ficar quadrada, Eduarda. Quebrou. Ah, legal. Eduarda, 2 milhões é na primeira. A terceira já é 3 milhões. O quê? Minha filha, haja testa. Então é isso, galera. O vídeo é por aqui. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Aproveita aqui o sininho pra você não perder. Nem vídeo. Passa no canal da Duda, é Duda Blocks. Lá tem vídeo de Roblox com o rosto bonito dela, tá bom? Tem sim. Se você quiser continuar assistindo vídeo de Roblox aqui no canal, é só clicar em algum desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela. Gente, pega o controle da TV ou o dedo e clica. Continua assistindo, meu filho. O vídeo tá bom. Vai lá, gente. Assiste. Um beijo e tchau. Madeira! Dê, dê, deixa o like, ativa o sininho. Se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like.